Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schett Cruz, mantém bloqueio da aposentadoria de sargento acusado de participação na morte de Marielle Franco. Rony Lessa foi preso preventivamente em 12 de março de 2019, indiciado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, vítimas de um atentado a tiros, no dia 14 de março de 2018. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança e manteve o bloqueio de 70% do valor da aposentadoria de Rony Lessa como sargento da polícia militar, determinado em primeira instância para resguardar o pagamento de eventual pensão alimentícia aos dependentes das vítimas. No STJ, o relator ministro Rogério Schett Cruz negou o provimento ao recurso em mandado de segurança interposto pelo acusado contra o acórdão do Tribunal Estadual. O ministro entendeu que foi ultrapassado o prazo de 120 dias contado da ciência do ato impugnado para impetração do mandado de segurança. Além disso, o relator observou que o acórdão da corte local sustentou que a proteção legal da aposentadoria contra a penhora não é absoluta. Entendimento que está alinhado à orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a regra geral da impenhorabilidade de proventos pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Legenda Adriana Zanotto